Pulsinho aí vai sair, mano Ah não, peraí, esse peraí que mata Três minutos Acabou, valeu com o tempo, meu senhor Como é que você não baixou aquele negocinho, não é que? O que? Ok, aquele negocinho massa Não, não A época, a época em que eu usava aquele negocinho massa, passou o senhor Não, você teve que usar de novo para o instituto chegar no global, velho É que eu preciso encontrar um site confiado Isso aqui, isso aqui Esperando a parça dele entrar aí para não jogar Falei Falei Ah, não Ah não Ah não Ah não, vou te recordar todo mundo Sem problema com vida Opa Opa Amigo do Gabe Opa, é um amigo, né Amigo de Gabe o que, mano? Aí, aí É do Ricardo Mills Ah, filha da puta O cara saiu Comida aí, como dos caras Acabou aí Acabou aí Que nem o boludo Ah não Olha o mapa que você colocou Aí, ó É isso, é isso Cês não vir, não Vai, vai, aceita aí, porra Vou tacar o carro nessa merda Ah, tô com vocês Bora, porra Só jogando Três Cê tem FD, porra Não, falta o Henrique Bora, garra Boa, aí Nossa, fechou tudo Nossa, meu Deus Esse boludo Espera aí, tá acabando Vou fazer amizade Ah, já começou Já era, já começou Vou fazer amizade com esse boludito Sei que foi filho da manhã, Henrique Ô, Pedro Ô, Matheus Olha isso Ele saiu da calma Ou foi o bot O bot tava aqui, não tava não Acho que foi Tá me dando medo O cara Saquei, saquei Ah, não Não tô afim de ver o cara chorando O cara vai me irritar Vou acabar cagando O jogo de volta Eu fiz isso pra proteger vocês Entendendo Esse mapa é uma delícia Delicioso Meu Deus Já tô vendo que tem gente horrível do outro lado Igual eu, velho É assim É assim que eu gosto Quando o time inimigo não sabe jogar E nem o meu O louco O louquinho Meu Essa perna aí Meu É Caiu o trono Zestima O Ricardo Nem entrou ainda Não, ele vai entrar É que ele é da Argentina Porque ele vai estar alto Puta que vai Você convidou um boludo aí Uhum Era isso Pior, um boludo da Argentina Pior, um boludo da Argentina Pior, um boludo da Argentina Pior, era isso Ou um bracinho Convidou um boludito Oh, caralho Eu não tolego boludo, velho Já são Dá pra ver que são boludos De 12 Os únicos que jogam de 12 São os boludos Eu e o Todd Morri, velho O melhor que eu acabei Deferir Aham Cadê? Eu tirei Não Eu tirei Eu tirei Ah, eu tirei Mas ok, é uma boa Não vai entrar Porra, velho Eu não queria entrar Eu tirei Eu tirei Que isso Estou lá Estou lá Estou lá também Essa live Estou lá Estou lá Olá, mano Olá, mano Olá, mano Bocajone River Plate Argentina vai perder pro Brasil Pensadeira Eu nunca vi o ST falando Falando tão bem assim o espanhol Argentina Quando é que é que é esse jogo de merda, hein? Terça As 20 É pouco Eu vou estar no serviço É aí, né? Nem sei onde é que eu vou estar Estou lá Você tem um B Tem um B Tem um B Há um B Azul Azul Ocuó Ocuó O que é isso, mano? Ah, vamos morrer da uma Más é muito ruim Tinha que ver eu então que passei reto os panos Mano, esse é um prata, ficou escondido atrás da caixa Patente alta não faz isso Eu já conheço Eu já prejuízo isso Vocês que não tem noção, eu e o Roger jogando A gente tinha que olhar em cada canto Porque o prata, tipo, tá vendo esse lugar aqui da caixinha? Ninguém vai olhar aqui, ele se esconde aqui E fica ainda no contra Aí tu passa, dá tempo dele te olhar de cima a baixo E vê se vai atirar ou não Volta, volta, volta Tá Sim, sim Caminhado Estão vindo, estão vindo, boa Volta FK mano Ah porra, boludinho fica da... Matou Vão ficar boludinho cara Pé de surrender Pé de surrender, pé de surrender Pé de surrender Vamos largar fora Então vai jogar Tô triste Tô morto nesse jogo Ah nossa, meio que ele todos tiram Não pode acreditar Liga 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 Maravilha FK, tem arma lá na frente Porra FK Porra FK Ah meu Deus Corre Niu, corre Corre Niu, corre Em scripture Em Vão ser Vão ser Vão ser Cerca 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 Terce C messi C Europos Você depende Já Varanda, varanda, varanda Tem uns três varanda aí Eu sou muito ruim de tirar essa bossa e ser varanda Foi uma vergonha Faz o navio, faz o navio Não, não, não pode gritar, não pode gritar Faz é aqui Não, não, é meia-noite Meia-noite, tem que falar baixinho aqui pra não apanhar Bota três minutos pra meia-noite, pode fazer é aqui Não, não, não posso não Nossa senhora do fim O cara não tá subindo, subindo no bagulho É o equino? Tu tá rindo do cara, tu também não conseguiu Tu demorou pra subir no bagulho É verdade, é verdade Eu sou de falando uma lava Tá morrendo Ih, morreu Não, mas aí eu vou Olha lá, o cara que tá pegando o time Meu Deus, a gente tá perdendo pra isso Desculpa né cara, é que eu tô na B, eu não quero ficar na B Vou pra A, vai pra A, a gente tá gol A Agora os caras vão Eu matei um só velho Oi, eu preciso que o H vem junto comigo Pá A, vai lá, vai lá, vai lá Veio um boludo vindo comigo cara Volta, volta, volta Só cuida na caixa direita quando eu tô entrando no carinha Sério, sempre tem um na direita parado, o filho da puta tá indo no control O que? Aí ó, ele sempre tem esse cantinho desgraçado Vamos ver se tem alguém aqui ó Base ETR, base ETR Obrigadaço Não sou batalha né cara Ah, a gente tá perdendo cara, tu não tem moral pra zoar Ah, cara boca Tu não tem moral pra zoar cara Ah 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 Pare de acertar no microfone Ah 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 Vai jogar, vou começar a seguir o H, o H não quer seguir minha H não Agora vamos ganhar, time, vamos ganhar desses caras que são pratos O H é o Roger pra mim, tá ligado, eu vou seguir onde? Meu Deus, cara, vou te preocupar com o Roger Isso é uma... isso é uma... Olha essa mancha... Meu Deus Boa, aí sim, H Tem mais um aí, tem mais um aí Isso é uma grande honra para mim, cara Poxa, eu protegi a H, morri por ti Foda-se Nossa O Roger tirou o mesmo Não, vai tá... vai tá escondido dentro da porta É, vou colocar em ti? Não Mentira Boa, moleque Ah, vai começar a chorar Que isso, hein, deu certo, hein Para achar que eu sou o Roger O que é o Roger? Quer dizer, H Pô, eu tô vendo muitas molotovs em jogo O H, tipo assim, né O Roger pula nas molotovs Eu não sei nenhuma aqui, não Não, não vai pra cá O cara tá achando que eu sou prata, mano Vai torrendo Ele pegou a mão Ele pegou a mão 174 Eu poderia ter voltado o PR, né O que eu fiz? Avança, avança, avança Avança, H É bombear Tão tudo fundo, pega eles costas, eles são burros Pega eles costas, meu Pega eles Ah, que merecível aí Pode fazer barulho, hein Vai, 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 então Pô, tem um bombeio azul Pega um no cantinho Ah, é, é Slashbang Tá indo bom agora Poxa 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 Estrafe bom esteu Ele estrifa na parede, tá ligado Olha lá Tem que dar as balas Tomou, tomou Dá um estreito aí, tem que tomar na cara Já era, já era Ele não dá a cara, velho, olha lá Vai, homem Tô doido, tô doido Fique loucão mesmo, olha, os caras são burrão, vai Carregou Ah, velho, não morreu, velho Ah, menos oitenta Ah, não acertou nele, velho Tá acertando na esquerda ali Olha lá na parede, ó Né? Né? Não, a gente precisa lá Calca a boca O cara pegou uma teco, velho Joga uma bang pra eu poder jogar a Molotov Uhum Joga uma bang em você ou no outro time Porque eu não entendo Normalmente quando o Roger fala, joga uma bang, eu jogo nele Não tem Meu Deus errei Não tem Incendiary out Vamo junto, vamo junto Vem, vem 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 Viu Tão tudo base Quarenta e cinco Cruz aqui com ele Oitah Tô aí, tem não vai Baranda manido, baranda, baranda 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 É um boludo criança, mano outras Imagina um boludo, criança e mina E argentino Prata boludo, criança e mina Tem uma varanda aí, Ft. Varanda? Uhum. Já tá no bomb. Ih, tá varanda mesmo. Suja, não escutei os passos. Tá embaixo da escada. É isso, mano. O cara quase te matou. Eu só não entendo como esse cara sempre sabe onde jogar a granada. Isso aí, o bomb tá na B. Muito bem, muito bem. É B? É ela, porra. Mas é lógico. É isso que dá ódio em mim no Roger. Vai ter, ao invés de entrar, ele guarda. Mano, nós estamos perdendo uns caras muito ruim, velho. Não, pera aí então. Não, calma aí, calma aí não. O cara tá na sua frente, ô Henrique. Foda-se. Daqui a pouco vai te passar pelo jeito. É verdade. Do jeito que tu tá jogando. Tranquilo. É B, é B. Foda, cavalei. Ah, olha aí. Tudo B, tudo B. Ah, tem B. Tem dois vindo aí. Tem dois vindo aí. Na esquerda agora, na esquerda, na esquerda. Não deu certo. Última vez, só engraçado. Atrás. A bomba foi plantada. Pô lá, nós já vai com a... Ele vira no pé, tá ligado? Foi bem, foi bem. Tem dois vindo. É. Tem dois vindo. Tem dois vindo. Tem dois vindo. o rica, se o bolo te passar, mano o h, o h, o h consegue eu vou b, eu vou b, eu vou b não, eu também quero ir b junto com ele, né? vamos lá tu quer pegar no skill, olha que engraçado mas eu vou lá te ajudar, então vai te seguir em todo bom tempo, vamos lá vem roi ai ai olha, eu vou te ensinar aqui um bagulho agora se você morre com um skill vem vem vem, bolo aqui, bolo aqui, bolo aqui fundo, tudo fundo, tudo fundo, bolo aqui fundo ah, não precisa spamar o microfone é pro azul fudido ver os caras vai ter um mirado deixa ele entrar primeiro, daí eu morro que eu mato tem menos lag aqui tem que matar aí tem que matar aí, que boa é isso, bom, meu deus se tu morresse é exatamente isso que eu faço é exatamente isso que eu faço como não matei, velho onde isso meu deus pô, quem é esse azul aí, o Ft você não sabe, é teu amigo eu não confidei, porra o que que eu paro calma aí, a gente vai conseguir virar a grise calma, vai ser agora, vai ser agora vai ser agora, Renato começa a jogar cego meu deus também, comprei uma arma boa pra caramba vem comigo vem comigo vem comigo caralho eu matei uma hs o cara, ele matou matando você ao mesmo tempo matando ele não, ele matou mentir, ele pegou a nega eu matei uma hs o Simon é boa pra caramba, o meu tiro é reto é B, é B, é B, é Manito nosso round Manito, Bocahouni, River Play, mano B, mano vai, 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 vai capete capete capeta olha, passou um, ó vai pegar na frente ó ele mira no chão, mano defusa, defusa ninja, defusa defusa que isso que isso que isso eu já vi gente ruim meu deus, cara tá muito feio essa parte daqui o que que eu tô falando, cara se a gente pagaram por essas contas em minha carreira e eu vou ser rebaixado velho eu tô perdendo pra gold os caras, os caras são ruins meu deus vou ser rebaixado vou ser rebaixado agora ah, vamo rushar então o fundo vamo morrer todo mundo vamo 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 vai na frente aí que eu tô com 15 de hp você iria falar um favor tá lá na base, porra aaaaah desgraça filhudo c*** é que eu tô jogando 800x600 não da pra ver nada tão longe assim dinheiro da puta, cara Eu não paguei nada, eu não paguei nada Meu deus cara Onetão tomando, meu deus cara Não é possível isso cara Eu preciso ir pro TR TR é mais fácil Você precisa pelo menos uns 5 pontos Eu ficando no ultimo ta bom Tô esperando o laranja matar Eu vou ser muito rebaixado Eu vou ser muito rebaixado Ah mereceu Então ele ta de teco Eu vou roubar Eu vou pegar essa teca pra mim Vamos, pessoal Point smoke Incendiário Fire no chão Começou Henrique Começou Henrique Tô ligado Iiii não comprei arma O Henrique engoliu duas Duas HE mano Plantear 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 O que foi essa? O que foi essa aqui? Pera esse Eu fiquei blindado cara Eu to dormindo Pera ai Deixa eu sentar direto né cara Puxa B Vai pode ver Você ta falando no chat global Sim Eu quero que eu puxa B Ai ta jogando bem Tamo mano Todo Amor Mas Esse é Mão Meu Deus Meu Deus Mão Bacha ai Abaixa ai A Que isso O Mas fica isso, eu só bato na mãe lá. Falta o Roger aqui pra salvar. E meus FPS. Olha aqui. Olha o bolo doidão, velho. Não, o bolo joga bem pra caralho. Olha lá, dá um tab. Três barras lá. Cê tá vendo a partida, ô Matheus? Eu não. Tô aqui vendo a partida, velho. Tô aqui vendo a partida. Não, não, não. Não quero saber desse boludo aqui. Se tu errar aqui. Essa porra desse boludo aqui, velho. Sai daí, mano. Vai explodir essa porra. Vai explodir a bomba. Vai explodir a bomba, sai daí, ô. Surdo. Maluco surdão, velho. Tava ali, morreu. Tava ali, morreu. Oi? Tá meio frio. Dropa, dropa, dropa. Dropa, 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 please. Tá bom, pega aqui então. Pega aqui, pega aqui. Pô, vamos cada um dar um TK nele, velho. Mentira, eu não posso. Não pode, senão é bonito 27 dias. É, 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 é. É, 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 é. Vai dar cara, velho. É, 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 é. B, manito B, manito B. F*** isso. Não, olha, vem por aqui, vem por aqui. Não, 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 não. Que isso? Não, 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 não. Tinha me atirando aí. Cabeceia. Passou pro bomba dentro aí. Tem um altar, tem um altar. Tem um altar. Tem um altar ali, tá? Ah, velho, tá onde essa porra? Tá atrás, tá atrás, tá atrás? Meu Deus, cara, o que é o altar, né, a ova? Mereci, mereci, mereci. Essa é o mereci. Mas eu vi o cara passando pro altar, velho. Não, eu não vi, ele tava no escuro alto. Mas eu vi o cara passando. Ah, velho. Ah, velho. Se eu zerar negativo aqui, eu tô de bobo. Tô dando graça. Oxê. Tamo querendo cair. Eu não consigo cair mais que isso. Eu não consigo cair mais que trata ruim, velho. Olha, que é o da mãe me jogou me atirando aqui. Foda-se. Não. Porra de time do caralho, viu? Por que sempre a gente veio pra cara? Ah, altar, tá, altar. Não, não. Altar, tá, altar. Olha aí. Não deu ser espida, né? Pô, meu Deus. Só vem uns três negros aqui. O que é isso? Buraco, 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 buraco. Isso. Isso. Tem alguém? Uh! Tem uma no bobo já, velho. Aí deu pra o cara... Não, não. Não, não. Parabéns, cara. Só o outro, mano. Tu merece o lugar do primeiro aqui, né? Não, não. Um BRD aqui. Let's go! Let's go! É um BRD, né? Uhum. Cara, eu acredito que tu tá me seguindo, velho. Sabe que eu vou morrer aqui. Eu vou fazer a trade. Trade, porra. Tá todo mundo aqui atrás, FT. Peace. Tô no fundo. Tô no fundo, pô. Tô no fundo. Corre, corre, corre. Passa aqui, ó. O cara não olha o toro, velho. Olha o outro. Vai, vai. Eu quero ver um tiro, meu Deus. Ah, esse time tá muito espalhado, velho. Rolamos no B. Rolamos no B. Aí eles vão, eles botam a cara na varanda. É, o time B. O Up B. O Up B. O H aparece e morre, velho. O H tá com... Cadê o assistência? Esse time aqui tá uma delicia. Vou te dizer. Ah lá, o... O Laranja vai morrer, cara. Estou vendo? Olha lá, os caras estão sozinhos no meio. O outro vai arrumar o outro. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Ele não morreu. Não. Ah, mentira. Escolha, escolha, manito. Escolha. A cara no carro, a cara no carro, a cara no carro. Isso é um a cara? Não, tem um a cara lá. É que o teu espanhol tá bom, teu espanhol tá bom. Ele é prata 5, porra. É platino. Platino. É platino. Não, mano. Deixa eu ganhar pra você, mano. Tu tá fazendo umas promessas que tu sabe que tu não vai cantar. Cala a boca, cala a boca. É que fica igual que ele fez em redução. Acho que eu não sei, Zé. Escolha. É o primeiro lugar, entra, entra, entra. O bruto tá matando, velho. Ó, o cara... Não, o cara blanco, ó. O cara blanco forte aqui. Então onde é que eles estão, velho? Ah, você vê na porra da bomba no Molotov aqui, ó. Ah, mano. Bem feito, vai quem... Vai explodir, hein? Ah velho, cadê a marcação? O viado marca, viado? O cara não sabe nem o que quer marcar, mano O azul marcou Meu pessoal não acerta, eles não acertam nada Ele não acerta Ele não sabe jogar nem com pistola O azul marcou certo, ele tá marcando O azul marcou certo, ele tá marcando Que bagulho Pô, deixa o meio ir pra mim Vaza fora Arma, manito Arma, manito Eu crazy, manito Quase Come e manito Faz o brite azul, faz o brite Porra azul filha da puta Agora o cara tá me atirando Foca, foca Alguém quentei pra desistir, mano Acabou essa bossa ali H, H tem um cara dentro da smoke Mas não atira que eu to procurando aí Ah Quase que eu tive Nossa, que picazão Vamo cá, vamo cá Pô, é que coisa Com uma doze abertas, caralho, muito engraçado Tem uma operada no carro, Rick Tem uma operada no carro, Rick Eu acho que eles vão fugir Ai, eu desisto Eu desisto Não da, meu time inteiro faleceu e eu fiquei vivo Eu tenho que morrer primeiro Que pariu, ultimo round eu compro essa bosta Que Que você comprou Dá pra mim aqui, Tom Tô bom aqui, tô bom Tá uma delicia Não, me desce a arma aqui, velho Eu quero jogar fora, não consigo Meu Deus Me mata aqui, me mata aqui, eu duvido Meu Deus amado, que pecado Eu duvido Pô, saudades roja Ai, 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 ai Eu nem me vê, velho Eu achei easy, hein, Grisalho A gente ganhou Ah, eu ganho Ah, eu ganho Ah, eu ganho 13,20, eu acho, tá bom, né? Ganho uma turna dos prata O nome desse vídeo vai ser Eu perdi pra prata Ah, eu ganho uma caixa Foda-se Acabei Não, tá bom Vai vender por um real Você ganhou uma caixa? Uma caixa Ah, ganhei de uma caixa Ah, eu ganho